Tá tudo em ordem? Sim, estamos prontos. Tudo bem, vamos lá. Como você explica o sucesso do Disque Sex? Excelente pergunta. Na Teledouche, prestamos um serviço que ajuda os homens a canalizar seu desejo sexual. O verão em que a Holanda ganhou a Eurocopa. O nascimento de uma nova era. Todo mundo estava cheio de grana. Cocaína era vendida abertamente na Praça Dama. O sexo por telefone está em ascensão na Holanda. Alguém estava ganhando muito dinheiro com isso. Eles começaram numa garagem com alguns milhares de florins. Você é genial. Tá vendo o ponteiro maior? Outro florim. Outro florim. Eu não sou dada a exageros, mas este é um momento histórico. Ei, DJ! A música! Se você for embora agora, tudo vai continuar como está. E o vencedor leva tudo. Bem-vindo à revolução, baby. Essa vai ser a nossa década! Afinal, as coisas só podiam melhorar. Não é?